Olá! Eu sou o Gleison Nunes e não me pergunte o porquê desse nome. Meus pais falaram que era por causa de algum filme aí. Na verdade, Gleison Carlos Machado Nunes. Eu nasci no dia 17 de dezembro de 1993 em Gravataí, Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba onde fica esse lugar. Bem, pouca gente sabe. Como você não se lembra quando você era bebê, assim como eu não lembro quando eu era bebê, na verdade eu acho que eu era igual a todos os bebês por aí. Mamava, comia papinha e jogava tudo no chão. Bom, vamos falar de quando eu era criança. Não lembro de ter um sonho quando eu era pequeno, como ser jogador de futebol, ou astronauta, ou coisas assim. Pensando bem, ser um astronauta hoje não seria nada mal. Eu era muito vesgo quando eu era pequeno, mas vesgo mesmo. Eu até sabia se eu tinha algum problema no cérebro porque eu via ele de tão vesgo que eu era. Economizei uma grana com isso. E com essa vesgo e se toda, minha mãe me levou para fazer óculos. Sim, e claro, eu era um pouco zoado no colégio. Pouco eu acho que é meio... Errado de se falar. Porque era muito zoado, sendo chamado de quatro olhos e tudo mais que você possa imaginar. Tanto que hoje, vocês falam tanto que eu não olho para a lente da câmera. É um pouco dessa vesguice que sobrou dessa época. Eu lembro da vez que eu estava no presinho, que vocês talvez conheçam como Jardim da Infância. E eu me caguei nas calças. É, espero que você não esteja comendo nesse momento. Eu não sabia que eu estava tão apertado e tinha chegado muito cedo na escola. Ou seja, toda a escola estava fechada e eu estava lá todo cagado. Não me lembro como eu me saí dessa, se eu consegui outra calça, se eu voltei para casa. Meu cérebro deve ter apagado esse momento da minha vida. Eu sempre fui uma criança que não fazia muita bagunça e ficava mais na minha. Tanto que quando eu saí do colégio, a professora chegou a chorar que iria sentir minha falta. Que lindo que eu sou, não é mesmo? Eu lembro também da vez que eu estava jogando bola na casa de um amigo. Bom, jogando eu não posso dizer porque eu era muito ruim, eu sou muito ruim ainda. E a bola caiu para o outro pátio. E ninguém quis pular, todo mundo ficou com medo de pular a cerca para pegar a bola. E como eu não estava nem aí, fui lá e pulei a cerca. O problema é que eu esqueci de trazer meu braço junto. Eu não pulei com meu braço, podemos dizer assim. E a cerca era de madeira, mas era de madeira em forma de lanças. Talvez você não tenha visto, mas era tipo lança, pensa numa lança. Como eu não levei meu braço junto, o braço fincou em uma dessas lanças. Eu abri o choro e fui para o hospital levar pontos. Acho que eu levei 4 ou 5 pontos. Depois de usar óculos por muito, muito tempo, meu olho voltou a normal. Mas a minha visão não voltou muito a normal. Eu tenho algo chamado de olho preguiçoso. Eu sou preguiçoso e também o meu olho é. Procurem na internet, no Google, sobre olho preguiçoso. Você vai saber o que é. Eu já falei que eu tinha cabelos grandes enrolados quando eu era pequeno. Sim, eu sou totalmente diferente quando eu era pequeno. Ainda bem, eu era gordinho, tinha cabelos grandes e até mesmo, como eu falei. Nessa época, eu tocava guitarra na igreja. Sim, eu era da igreja. E realmente eu era muito bom. Todos falavam isso. Todos falavam que eu era muito bom, tocava demais. E se eu continuasse tocando, eu ia ser tipo o metaleiro da vida. Abraço, metaleiro. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Tanto que eu mandava cartinhas para uma garota na época da escola. E no momento que ela falou sim, eu quero ficar contigo, Gleison. Eu não falei mais nada, não enviei nenhuma cartinha, não fiz mais nada, deixei quieto, não fiquei com a garota. Sim, o Gleison aqui não era nada pegador na escola, nem o mais descolado. Longe disso. Tanto que só fiquei com poucas garotas na minha vida. Contando agora nos dedos, eu posso dizer umas 17. Nunca fui de ir em festas e sair pegando todas as garotas. E assim, e todo pimpão. Na verdade, eu gostava de conhecer a garota que eu ia ficar. Que galã que eu sou, não é mesmo? Poxa, cara, eu sou muito galã. Também, eu lembro da vez que eu cortei a minha perna andando de bicicleta. Como que alguém corta a perna andando de bicicleta? Bom, com certeza, você sabe que na bicicleta tem aquelas pedanas. E eu estava nesse local das pedanas, estava sentado ali. Mas não havia pedanas, só tinha um parafusinho das pedanas. E eu estava basicamente sentado no guidom da bicicleta. O meu amigo começou a correr muito com a bicicleta. Muito, cara, mas muito mesmo. E como eu era cagão, eu sou cagão até hoje, eu resolvi pular da bicicleta. No momento que eu pulei da bicicleta, a parte de baixo da minha panturrilha rascou nesse parafuso. Sim, você deve ter feito, cara, agora de muita, muita dor. E eu conseguia ver até toda a gordura que tinha ali na minha perna. Eu fui no hospital e levei 4 pontos. Ao total, eu devo ter uns 9, 10 pontos que eu levei no corpo. Foi até legal ter acontecido isso, porque todo mundo fazia tudo pra mim e trazia tudo pra mim. Traziam refri, traziam comida, traziam chocolate. Porque eu não podia sair por aí pulando igual um saci pererê. Bom, minha vida no YouTube começou basicamente em 2010, quando o Mystery Guitar Man, com certeza vocês conhecem, começou a bombar com os vídeos dele. E como eu era muito fã, eu sou muito fã até hoje, eu comecei a fazer uns vídeos parecidos com um dele. Claro, nem com 1% da qualidade que ele faz, mas eu tentava ali. E nessa época eu era muito tímido. Tanto que quando meus amigos descobriram esse canal parecido com o do Mystery Guitar Man, eles começaram a folgar em mim, a falar mal de mim. Meu Deus, por que você tá fazendo esses vídeos? E eu peguei e excluí o canal no mesmo dia, na mesma hora. Depois disso, depois de algum tempo, eu comecei o Gamera, que era um canal de gameplays. Talvez algum de vocês aí conheçam o Gamera. Youtube.com.br Emmer Gamera Zero. Talvez aí, se vocês queiram ver, eu não faço mais ele hoje. Eu fiz ele por 2 anos e pouco e só teve 10 mil inscritos. Como não estava muito indo pra frente, como não estava aí muito dando certo, eu resolvi, bom, vou trabalhar agora, já tenho 17, 18 anos, comecei a entregar currículos. Mas quando eu fui fazendo entrevistas, eu vi que aquela vida ali, eu vi que trabalhar em um lugar, acordar e tudo mais, não era pra mim. E eu pensei, poxa, vou ter que fazer outra coisa. No meio disso, os vídeos que eu fazia para o Gamera, eu fazia também sobre curiosidade sobre os games. Daí, esses vídeos eram os mais vistos do canal, sem nenhuma dúvida. Então, eu pensei numa noite. Poxa, vou criar um canal de curiosidades, já que curiosidades dão bastante views. Eu pensei no nome Nem Eu Sabia. Porque quando você conta algo curioso para alguém, as pessoas falam, Pô, Nem Eu Sabia disso. Você vê, né, eu nem sabia disso. Então, daí saiu o nome Nem Eu Sabia e o canal também. E assim, você conhece um pouco da minha vida. A minha vida vai seguindo e fazendo vídeos cada vez melhores pra vocês. E trazendo conteúdo foda, que com certeza vocês gostam. Muito obrigado por acompanhar o canal e ter visto esses vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal aí para ver todos os vídeos de curiosidades. E claro, não esqueça de passar no canal do Rafa Sanchez. O Rafa Sanchez Tunes. Ele faz muitos desenhos legais. Ele fez esse Draw My Life. Então, vá lá no canal dele. Tá na descrição e se inscreva. Eu sou o Gleison Nunes. Vídeos sempre às terças, às quinta e sábados. À uma hora da tarde. Um abraço e tchau. 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 Tchau.